Bem-vindo, catadores, hermanas e hermanos, companheiros de luta, latino-americanos, é preciso avançar, prosseguir na lida, reciclando coisas e reciclando a vida, reciclando coisas e reciclando a vida. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir, catadores em mobilização, unidos iremos resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Trilhar novos caminhos, vencer os preconceitos, romper as fronteiras, buscar nossos direitos, semear a esperança, mudar a realidade e construir o mundo de paz e liberdade. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir com trabalho e organização, Catadores em mobilização, unidos iremos resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir.